O rei Salomão celebrava a Páscoa na série Reis da Recó TV, quando de repente no capítulo especial de Reis, Deane aparece no meio da celebração e Prorano ajuda o rei de Israel. Com lágrimas nos olhos, Deane revela ao rei Salomão de que Ashira, sua amiga de quarto, tomou seu filho. Ashira chega na hora e avisa que Deane está mentindo. Deane, de joelhos, implora pelo seu filho. Todos que estão no evento da Páscoa ficam de olho no rei Salomão. O filho de Davi, escolhido pelo meu Senhor Deus, pede que Deane conte o que está acontecendo. Deane conta que o bebê de Ashira morreu na cama dela e tocou pelo bebê dela que estava no cesto. Deane continua a dizer que Ashira insiste em dizer que o bebê é dela. Segurando o bebê, Ashira diz que Deane é uma mentirosa, pois o bebê vivo é dela. Um dos anciãos chama a atenção de Salomão, de quem está falando a verdade. Algumas das pessoas julgam que Deane está mentindo pela vida que ela levava. No meio do povo, Agu diz a Evelyn que acredita que Deane está mentindo. Ashira acrescenta que todo mundo sabe quem é Deane. As duas mulheres briguam pelo bebê na frente de todos. Deane chora desesperadamente para o rei Salomão, ao implorar dizendo que o filho é dela. Todos ficam ansiosos com a decisão do rei Salomão. O rei Salomão pede ao soldado El Hanan para pegar o banquinho que Ajáfer usava para tocar uma música. Deane e Ashira ficam sem entender o que o rei Salomão está fazendo. El Hanan pega o banquinho e coloca na frente do rei de Israel. O rei Salomão manda Ashira colocar o bebê no banquinho. Sem entender nada, Ashira se aproxima e coloca o bebê no banquinho. O rei Salomão chama Joiada o filho de Benalha com a sua espada. Joiada fica surpreso ao ser chamado com uma espada a mão. O rei Salomão ordena que Joiada parta o menino em duas partes. Joiada fica super chocado com a ordem do rei Salomão. Todos ficam chocados com a decisão inusitada do rei de Israel. Nebisset e sua gangue egípcia ficam pasma com a ordem do rei Salomão. O filho de Davi continua a dizer que cada parte seja dada para cada mãe. Deane fica aos berros de choro. Surpreendentemente, Ashira se manifesta ao dizer que é justo. Salomão observa a reação das duas mães e manda Joiada obedecer a ordem. Diante do pequeno, Joiada levanta a espada para partir em duas partes. Apavorada, Deane se joga na frente do filho e o beija bem muito. O rei Salomão e o povo ficam admirados com a atitude de Deane. Deane abraçando o filho e o beijando e prora ao rei Salomão que não o mate. Deane anuncia que prefere que o pequeno fique com Ashira. Todos ficam chocados com a decisão de Deane abraçada ao bebê. Deane coloca o bebê no banquinho e manda Ashira pegar o filho. Sem jeito e envergonhada, Ashira se aproxima para pegar o pequeno. O rei Salomão anuncia que o bebê ficará com Deane. Ashira fica espantado com a decisão final do rei de Israel. O rei Salomão explica que somente uma mãe prefere dar o seu filho a outra mãe do que ver o seu filho morrer. Todo o povo aplaude o resultado final do julgamento das duas mulheres. O povo clama o nome do rei Salomão. Viva o rei Salomão! Envergonhada, Ashira deixa o local. E Deane continua a abraçar o seu filho. Os anciões de Israel dizem que o rei Salomão tem a sabedoria do Senhor Deus. Os anciões dizem que estão prontos para atender as ordens do filho de Davi. Abisaque, amparado por Zerua, questiona o que está acontecendo lá fora. Abisaque e Zerua olham pela janela do palácio e avistam o rei Salomão sendo aclamado pelo povo de Israel. Zerua se encontra com o filho Jerubão nos corredores do palácio. A meia egípcia e meia israelita, Zerua parabéns diz o filho por salvar a vida do rei Salomão. Jeruboão revela que não sabe se fez o correto em salvá-lo. Jerua diz que o filho fez o certo, pois salvou a vida do rei dele. Zerua cita o nome de Rezão, que talvez ele não vai gostar que Jeruboão o salvou, pois Rezão odeia o rei Salomão. Ao ouvir o nome do Rezão, Jeruboão avisa a Zerua que tem coisas para fazer. Zerua questiona para onde o filho vai. Jeruboão sai avisando que o rei pode precisar dele. Salomão vai escrever nos pergaminhos mensagem de Deus. De repente, Neb-7 aparece nos aposentos reais e chama a atenção de Salomão. A gangue egípcia comenta que Neb-7 está sem roupa do quarto do rei, para chamar a atenção de Salomão. Elas comentam que a rainha já deveria ter feito isso há muito tempo. Kimar, ex-servo do palácio, chega na casa de Deane para lhe dizer algo. Deane agradece a Kimar pelos alimentos que ele deu para ela naquela noite. Kimar fala que fez somente a obrigação dele. O cérebro revela a Deane que desde aquele dia, ele só vive pensando nela. Deane fica com lágrimas nos olhos e fala que é a primeira vez que alguém a procura para dizer algo assim. Kimar fica em dúvida com o questionamento de Deane. Deane explica que os homens só procuram ela para comprá-la, mas nunca para dizer algo diferente. Kimar toma coragem e diz a Deane que deseja cuidar do filho dela e de ser o seu marido. Deane fica feliz e aceita o pedido de Kimar. Kimar e Deane, o novo casal do pedaço, abraça o bebê Ben-Simei. Ashira chora no quarto, dado por Deane, ao imaginar o que aprontou com a própria Deane. Deane apara Ashira, apesar de tudo que ela aprontou. Deane aconselha Ashira a mudar de vida. Ashira pede perdão a Deane, que a perdoa. Abisak chega no harem e a gangue egípcia pergunta se ela está bem. As meninas do Egito acabam descobrindo que Abisak está grávida. A gangue egípcia parabeniza Abisak por sua gravidez. Toda feliz que está grávida, Abisak vai ao quarto do rei para contar a grande novidade. Abisak acaba fragando Salomão e a zoião da Nebissete na cama do rei. Se passa alguns meses e Abisak já está com uma barriga maior. Nebissete questiona se o rei Salomão vai chegar a tempo para ver o filho nascer. Abisak diz que não importa se o filho nascer primeiro, pois Salomão não sabe de nada mesmo. Nebissete descobre que Salomão ainda não sabe que Abisak está grávida. O rei Salomão está no reino de Edom e se despede de Haddad. Salomão colocou Haddad, o marido de Nuti, como o rei de Edom. O rei Haddad deu de presente a Salomão sete mulheres para ele se casar com ela. Haddad oferece a Salomão uma festa de casamento com as sete Edomitas. Que Salomão se casa logo com elas no reino e passa as núpias em Edom. E volte para Inzaelsa casado com as sete Edomitas. Entre as sete Edomitas está Mazap, Edomita a senhada do pedaço, que chamará sempre a atenção do rei Salomão. Namá acaba lendo um suposto pergaminho de Salomão. A carta revela que Salomão diz que eles erraram desde o começo. Mas a falsa mensagem diz que no dia que ela o abandonou, ele a esqueceu dela. O falso pergaminho revela que Salomão a esqueceu e Namá chora em sua cama. O rei Rezon pergunta ao seu oficial qual foi a reação de Namá, que vive a chamando para ser sua rainha. Jeroboão lidera os homens na construção do templo de Salomão. A xeira acaba visitando Jeroboão no começo da construção. Jeroboão pede que a xeira vá embora e que depois fale com ela. A xeira se insinua para os homens na frente de Jeroboão, que não liga. No caminho a Israel, Agu questiona Salomão pelo sumiço de Namá e seu filho. Salomão revela que não sabe onde ela e seu filho estão. E nunca mais Namá mandou notícias de seu filho. Dois garotos brincam no meio do deserto e um deles cai em um buraco. Joiada diz a Salomão que tem um garoto chorando no meio do caminho. Salomão questiona o que um garoto está fazendo no meio do deserto. O garoto revela a Salomão que ele e seu amigo estavam brincando ali. Mas acabou fazendo algo errado. O garoto revela que o seu amigo caiu em um buraco. Salomão pede uma corda e avisa o novo amiguinho que vai ajudar. Com a ajuda de Joiada, Salomão desce na corda e resgata o amigo de Ismaías. O rei Salomão acaba descobrindo uma mina de cobre. Salomão acredita que o Senhor Deus o levou até aquele local com esse objetivo. Os soldados de Salomão comemoram por encontrar as minas do rei Salomão. Se inscreva no nosso canal Resumo News. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até mais.